Mais uma introdução 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 Estamos de volta Com mais um sensacional Olhei de Brave Fire 3 Vamos estar indo aqui pra Angel Tower Novamente É a terceira vez que acontece um evento Remar... Marcante? Marcante, né? Nesse lugar As batalhas daqui vão ser Extremamente chatas Porque eu estou muito mais forte Do que essa galera aí Esse templo é cheio É sacanagemzinha Eu acabei nem Pegando tudo antes Cadê mole? Ativismo, não sei, de maior item Dez demais Brincadeira não é tão útil assim não Depende do personagem, né? Lugar nem vinte de AP tem Pra Nina não é nada Ou também não é pra cá que eu tenho que ir Que eu tenho que ir E... Ah lá... Aviso... Alarme... Mulher pelada... É o... Como é que é o nome? Censorship O meu deus Quanta nudez Oh meu deus Quanta nudez Seu imbecil Que guardião Cabeça louca O que está fazendo Me sepultando por 500 anos nesse tempo Tenho vontade de explodir e colocar em óbito Então... Eu acho que pelo fato de me acordar Mostra que está disposto A me ouvir o que eu tenho pra dizer Demorou, idiota? Bem... Talvez ainda tenhamos esperança Feitice do lugar De... Apanhar de mulher gostosa O que você fez? O que acha que está fazendo? Seu retardado, idiota Mas nosso deus nos disse Que eles são do mal E você nunca pensou Que ele podia estar errado, imbecil? Farei você ir até seu deus, idiota Deis Mostre respeito ao nosso deus ou... Se todos Cada um dos membros da brood Tivessem sido mortos Tudo estaria perdido Mas ainda há alguém da brood E... Que tal... Deus? Mas... Primeiro, guardião Os espíritos dos dragões mortos estão muito fortes Precisamos ir pra outro lugar Deve haver uma caverna no vulcão a oeste daqui Eu vou te encontrar lá No vulcão a oeste Entendeu, pequeno dragão? O vulcão a oeste Ele se refere a Montezúbulo A Montezúbulo Obviamente, né garoto Agora tem que subir novamente Esse negócio inteiro Que não entrar Prontinho Vamos sair daqui Da Angel Tower E vamos seguir em direção A Montezúbulo E vamos seguir em direção Só que não Não por aqui Por aqui Eu estaria sendo muito idiota Muito idiota Muito idiota Então agora A partir do momento Você entra aqui Acho que Este é o lugar Que Deus falou Secretão Aí está você Meu pequeno dragão Não tenha medo Não tenha medo Esta é minha aparência real Você esperava me ver nua novamente? Naquela forma Na qual eu estava presa Eu não podia usar todos os meus poderes Gosto de você assim Bem Obrigado Você sabe o que dizer uma dama Não? Bem Agora que todos estão aqui Aqui é onde encontraremos Deus? Não, Tongo Irei falar como vocês chegarão lá Antes de me aprisionar Eu poderia levá-los até lá Mas não posso mais Não tenho força suficiente agora Tudo bem pequeno médio Irei abrir o seu olho Para que possa ver o caminho Isso pode doer um pouco Mas você vai ter que aguentar isso Mas você vai ter que aguentar isso Meu Medj Isso Medj Esta prana é chamada Olho de Deus Se você seguir essa luz Encontrará O Deus que usou os guardiões para destruir seu povo Norte Norte Longe Longe para o Norte Cruzando o Oceano Como você vai ir é com você Eu não posso ajudá-lo Isso é o que eu posso fazer Agora é com você médio Boa sorte Gar Eu quero que você cuide dele Tenha certeza de que nada aconteça com ele Ok? Eu juro por todas as vidas da Brody Que roubei Ele não vai se machucar enquanto eu viver Uau Eu devo estar ficando velha Pois Algo assim abalando desse jeito Você deve estar sentindo a idade Irmã Medj Gar Primeiro Medj Então o Gar Desapareceram assim Eu fiquei assustado O que aconteceu? Vocês viram Deis? Você conheceu Deus? Deus está muito longe Cruzando o mar Parece que temos que ter um barco Então já sabemos aonde ir Obviamente Agora sim Depois de tanto tempo Desgraçados Devendo a gente Vamos arrumar um barco para nós Agora tem que falar com eles O Arf O Arf né? Isso O Arf Vou falar com a Shade E perguntar onde está ele Bade? Ele foi na Junk Town Trazer o navio de volta Nossa Senhora Nossa Senhora Agora Mais um Será que dá para sair por aqui? E agora chegamos a Junk Town Ah lá está Meu nome é Bade Guildmasters de Rafala Vim buscar o navio de volta O que? Sim Claro Bom vê-lo novamente Ah Nova Oeste Vai em frente Tá Aí aqui tem duas Né? Tem esse lugar de pesca O que mais tem para cá? Uma casinha Vamos lá O que que você tem aqui querido? Opa 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 E aqui Swalloway Aumenta um ponto de agilidade Cada um que você utiliza Então É um item muito bom Mas Acaba sendo um item meio raro Aí aqui também tem aquele local de pesca, né, tem Steel Beach que é onde consegue peça de barco, peça de coisa pra fazer, enfim, tem toda uma história por trás disso de como, porque que se chama Junk Town, né, que é a cidade do lixo E ela recebe um porreiro de resto, de outro lado do oceano, restos mecânicos Os reparos ainda não foram concluídos? Peraí, senhor, não sabíamos que viria tão cedo, sabe, ainda não encontramos as partes que precisamos, entendeu? Hum, certo, mas o que eu farei? Eu disse a todos que voltaria logo Desculpe, senhor, não sabíamos que iria demorar pra acharmos as peças Desculpe, senhor, senhor Guildmeister, mas não planeja nos fazer procurar por peças, não é? Pois somos marinheiros, certo? Espere um pouco, você é o médio, não é? Há quanto tempo, Bade É bom ver vocês todos novamente Eu nunca vou esquecer o que fizeram por mim anos atrás Mas, o que fazem por aqui? Precisa de um navio? Bem, eu queria poder te ajudar com isso, mas... Parece que os reparos irão demorar ainda um tempo Vai ter que esperar novamente Assim como antes, desculpe Caraca, você é um merda, hein? Desculpe, mas não sei nada de reparos Você terá que perguntar a alguém que saiba mais sobre máquinas Ah, eu tenho que estar com a Momo como grupo Faz sentido Mas já era meio que esse grupo Que eu estava achando que eu ia ficar, né? Espera, eu tenho que ajeitar uma coisa logo Ah, tá certo, já Ah, tem algo que precisa ajudar? Posso ajudar? Está certo Você é engenheira, não é, Momo? Se for o caso Não, poderia dar uma mão Por aqui, por favor Essa é a sala das máquinas Ok, é isso que precisa consertar? Hum, a Momo é muito brava Certo, eu posso arrumar, de boa Maddy, pode deixar essas peças? Obteve, mesmo? Não acho que deixará todas as peças no mesmo lugar Você vai ter que procurar ao redor, ok? Você conseguiu arrumar o farol Tenho certeza que irá arrumar o navio Mais rápido que qualquer um aqui Se puder encontrar essas peças Nós poderíamos arrumar rápido o navio Pergunte ao pessoal da guilda Os melhores lugares para procurar O que? Você vai achar as peças para nós? Primeiro o farol e agora é isso Como podemos te agradecer? Maddy dá uma piscadinha O que? Está procurando por algumas peças? Eu não sei se isso é legal Pois esse é nosso trabalho e tal Você deverá voltar para a cidade E falar com o nosso guildmaster Tá, então lá na cidade de Junk Town Eu não tenho o que falar Tá, eu tenho que escolher meu grupo Nina está ali Vou deixar a Nina então Não, não É, eu vou deixar a Nina assim Não, não faço um dedo Já que fica o guildmaster Provavelmente você não é o guildmaster Mas obrigado pela multivitamin Você procura por peças? Não é isso Apenas membro da guilda tem permissão para isso Mas para ser honesto Não importa quem é E quanto mais nas mãos Mais rápido iremos terminar Você deve ir até Steel Beach Esse é o melhor lugar para encontrar as peças Entendeu? Ué Eu não preciso ter uma permissão dele? Eu não preciso ter uma permissão dele não? Na verdade eu vou fazer o seguinte Eu vou terminar o episódio por aqui No próximo episódio vou continuar E ir do Steel Beach Ver se eu consigo realmente liberar E vou continuar procurando as peças Então até o próximo episódio É nóis 待a Sie! E...